Hoje, seres humanos, eu tenho um super desafio aqui no GTA V É levar o máximo desses carrinhos aqui até aquele outro lado Eu não sei se vocês estão entendendo, mas aqui tem um lago muito profundo E essa ponte aqui, ela é feita de madeira E como os carros são muito pesados, essa ponte ela vai afundar E aí, a minha missão é conseguir levar os carros até lá Comigo correndo, é super tranquilo Mas, quando for o peso do carro, não vai ser tão fácil assim Por isso, pra vencer esse desafio e conseguir vários carrinhos aqui desse lado Eu preciso que você aí, ser humano legal, deixe o like nesse vídeo e se inscreva aqui no canal Bom, e já estamos aqui, temos vários veículos E o primeiro que eu vou pegar é esse amarelinho aqui Vamos lá, amarelinho Você tem que conseguir, eu vou acelerar ele bastante Pra ver se ele consegue E lá vamos nós, hein, seres humanos Ihá! Olha só o amarelinho Bom, ó, já começou a afundar aqui E o amarelinho não tá conseguindo Ai, olha o que eu disse, ó, seres humanos Quando é um carro, essas madeiras, elas vão afundar E já era Esse carrinho aqui a gente não conseguiu Olha só, e depois a ponte fica se mexendo Porque são madeiras flutuantes Então eu tenho que pensar muito bem A gente vai ter que acelerar bastante Pra conseguir atravessar Eu vou ir com esse carro aqui Só que esse daqui ele é blindado Ele deve ser muito pesado Não vai carrinho, você consegue! Uou! Eu não tô desacelerando ele E ele tá conseguindo Ah não! Chegou no final E deu ruim aqui, seres humanos Ele tá afundando Não! Eu achei que nós íamos conseguir com ele Só que ele é muito pesado Chegou aqui no final E ele baixou todas as madeiras O que acabou dando muito ruim, seres humanos Bom, vamos deixar ele por aí E vamos ver como que ficou a nossa ponte aqui Lembrando, esse desafio aqui Ele é super, hiper difícil E olha só o estado que tá isso daqui Ficou bem mais difícil Bom, estamos aqui para pegar um próximo carrinho E eu vou tentar com esse relâmpago McQueen Falsificado aqui Vamos ver, seres humanos Será que o McQueen vai conseguir? Eu acredito que sim Acelera, McQueen! E-ha! Olha só o McQueen, ele tá indo muito rápido Vai, McQueen, você consegue! O McQueen conseguiu! Esse foi o primeiro carro que eu consegui trazer pra cá, seres humanos Foi um sucesso Mas tem muitos outros Então continue aí assistindo Que eu tenho que voltar lá Eu vou voltar aqui por cima dos containers Mas o McQueen, ele conseguiu! Só que também ele era bem leve, né? Vamos ver se vai ter algum outro veículo que vai conseguir Você acha que sim? Que vai ter mais veículos que vão conseguir? Ou não? Comenta aí! Agora vamos direto com o carro up-road Porque esse daqui Ele é muito gigantesco Então talvez ele consiga também Vai, carrinho! Ai, 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 ai Ele tá afundando, seres humanos Porque ele é muito pesado Vai, carrinho, você consegue? Vai, 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 vai Conseguiu também! Eu não tô acreditando! É o segundo carro que eu consigo Será que eu vou trazer mais carros pra cá, seres humanos? Eu acho que talvez sim, né? A gente tá indo muito bem Eu peguei o jeito Na verdade é porque eu peguei os carros mais fáceis agora, né? Vamos tentar com o mais difícil Que é aquele caminhãozão lá Será que ele vai conseguir? Eu não sei, não Eu acho que esse caminhão ali vai ser muito difícil dele conseguir, seres humanos Porque ele não é muito fácil, não Esse aqui, ó Ele é bem pesado E aí vai dificultar bastante a nossa vida Mas eu acho que a gente consegue Não sei, vamos ver Vai, caminhãozão É Aê, tá afundando já, seres humanos Não tá dando certo O caminhãozão tá afundando Ah, não acredito, seres humanos O caminhãozão já era Vamos ter que voltar a pé pra lá Ó, vamos correndo aqui, pulando Saltitante Muito da hora Ai, nossa, eu bati de cara aqui Vai, 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 vai Viu? O caminhãozão foi muito difícil Infelizmente nós não conseguimos com ele Vamos com o outro carro Que vai ser esse carambeque velho aqui Eu acho que esse aqui consegue Porque ele carrega esses negócios aqui Ele deve ter um motorzão Vai, carambeque velho Vai, 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 vai Tá conseguindo... não Ele bateu ali no último instante Seres humanos E ele acabou caindo aqui, ó Ele embicou aqui E já era pra ele, seres humanos Esse aqui não conseguiu Infelizmente Ó, tem aquele outro aqui, ó Nas profundezas Tá muito sinistro isso daqui Esse desafio realmente é desafiador Agora vamos tentar com esse ônibusinho aqui Vamos lá, ônibus Eu acho que você consegue Por enquanto Apenas dois veículos conseguiram Vai, ônibus Você é muito bom Você é muito forte e poderoso Você consegue, ônibus O ônibus tá conseguindo, seres humanos Eu não acredito O ônibus gigantesco Ele conseguiu Esse ônibus aqui É realmente tenebrosíssimo Vamos lá, vamos pegar esse outro carro aqui Que é um super carro Muito tenebroso E agora vocês já sabem, né? Vamos acelerar ele Ihá! Vai, carrinho Você consegue É... Tá perdendo velocidade Porque tá ficando... Ah, não Ele perdeu velocidade Deve ter pego Alguma coisa no motor dele Água E o carro não tá mais funcionando Seres humanos agora A única coisa que ele vai fazer É ir pras profundezas Já estou aqui E agora eu vou pegar Esse caminhão do exército Esse daqui é militar Esse caminhão aqui é bom demais E lá vou eu Ihá! Esse aqui eu acho que ele vai conseguir Porque ele tá acostumado A atravessar qualquer lugar Conseguiu tranquilamente Mais um que conseguiu muito bem Tá sendo mega divertido Esse desafio, seres humanos E se você ainda não deixou o like do vídeo Deixe o like aí Agora mesmo E lá vou eu com esse trailer Aqui bem antigo Esse trailer Ele não é muito bom Olha só Ele é muito pesado E bem devagar Ih... Ele não tá mais andando Seres humanos Ah, não Já era pro trailerzinho Ele tá afundando Nas profundezas aqui E lascou de vez, hein Esse trailer já era Agora eu tenho esse super garro aqui Que ele é blindado E off-road E ele manda muito bem Será que ele consegue? Uou! Nossa! Quase que não conseguiu Porque ele quase capotou no final Nossa, eu passei meio mal aqui Mas agora eu já tô bem E deu tudo certo Apesar de quase não funcionar Ele funcionou E tá tudo bem Agora vamos pro último veículo Será que ele consegue ou não? E lá vou eu, seres humanos Com o veículo maior de todos Esse veículo gigantesco Vai, 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 vai Você consegue Conseguiu! Nossa! Vários veículos conseguiram E esse desafio foi muito legal Se você aí curtiu Deixe seu like E clica num desses outros vídeos Que está aparecendo aqui na tela Tchau! Tchau!